Fala galera, Microsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal de Forza Horizon 4 Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, porque esse racha, vocês pediram muito pra gente no Instagram, tá? Se você não me segue no Instagram, arroba Microsoft pra você saber aqui de tudo que a gente faz, show de bola, mano, e também mandar sugestões O racha de hoje é GTR 2012 contra um GTR 2017, só que o 2012 é o Black Edition, né? Black Edition versus 2017 Vou mostrar pra vocês, manos, as diferenças que eu e o Lloydão aqui descobrimos, né Lloydão? Lembrando que o canal do Lloyd tá na bolinha aí também, no final, né? Fala aí, fala aí, fala aí qual que foi a diferença que a gente achou Mano, farol dianteira, a frente do 2017 mudou, a traseira mudou só o farol, né? Só os LEDs Esse aqui, o 2012, rapaziada, ele é cheio de pontinho, tá vendo? E o 2017 não é, tá vendo? O 2017 freio aí, você tá freando? Não, foi agora Eita, não viu Tá freando? É porque tá de dia, eu não tô vendo Deve estar queimado os LEDs Deve estar queimado os LEDs Tá vendo, rapaziada? Aqui, ó, tem uns detalhes das pontinhas E o 2017 não Sem contar que o difusor, né? O difusor traseiro, ele pegou mais relevância no 2017, né? Do que no 2012 O 2012 já não tinha tanto difusor assim, ó lá Ele deu uma encorpada, tá ligado? A frente, ó, o seu tem saia Ah não, os dois tem saia Lateral Os dois tem Tem A roda ficou preta, né? Agora, do 2017 É Do 2017 E a frente, mano, ó, o farol daqui agora tem LED Tá vendo? Tem uns LED E o daqui não tem LED, tá vendo? Só que tem um LEDzinho embaixo O LED O LED que é em cima no 2017 É o LED embaixo do 2012 É Porque o daqui, ó, não é LED É uma entrada de ar, tá vendo? Bem pequenininha Difusor também deu uma avantajada no 2017 Mas é isso E de motor, Maicon? De motor você vai ver agora, né, Loireira? Vambora Vamos ver agora É o que é a proposta do vídeo, né? Vamos ver É de proposta Mas aí a gente já dá pra dar uns detalhezinhos, né? Olha lá Os dois são V6, biturbo, certo? Dois V6 biturbo, pesadão Ixi, você vai ter que quebrar a cerca no pau aí, ó Peraí, peraí, peraí Não, peraí, peraí Isso não vai te estragar o carro Peraí, vai Devagar Ah, mas pra encostar, velho Que isso? Mas que seca mais É de ferro de quê? De arame isso aí, velho? É de papel É pra que lado que nós vai, você sabe? Ixi, mano É pro lado de cá É pro lado de lá, ó É pro lado de cá Não é pro lado de cá? 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 É, então vambora Manos O 2012, meu amor O 2012 se consiste em 550 cavalos, 64,5 kg de torque Beleza? V6 biturbo O 2017, ele conta com 608 cavalos e 66 kg de torque Aumentou alguma coisa? Aumentou, Lloyd Mas nos comentários aqui Tem comentários aqui falando que o 2012 Black Edition pega mais final do que o 2017 Eu acho Acho que de torque tu vai sair na frente E esse bambolê que cê deu aí? Cê deu aí, né? Balai de gato Balai de gato que se chama? É esse Exatamente Qual que é o fim da picada? O fim da picada? Qual é o fim da picada? Quando é o fim da picada? Rapaz Mas quando é O mosquito te larga, que boa, né não? Eu acho que acertou, rapaz É quando o mosquito vai embora É quando o mosquito vai embora? É o primeiro acertei É, mas não Qual que é o fim da picada? Eu já deduzi, vai É quando o mosquito vai embora Exatamente Acertei Primeiro que o Lloyd faz que eu acerto, rapaziada Acertou, miserável Se você acertou também antes dele falar a resposta Deixe nos comentários aqui Qual dos dois cê teria também do GTR? Que é muito importante, né Lloyd? Qual dos dois? É, exatamente O 2012 ou o 2017? Vamos lá Ô, Gu Conta aí pra nós, Gu Um, dois, três Ô, Gu morreu Tô aqui, relaxa Então fala aí Um, dois, três O barulho desse carro é muito bonito É por isso, velho Mano Os dois saiam bem juntinho, velho Juntinho, mano Mas vamos pegar uma distância Caramba, velho Cuidado Cuidado Caraca, mano Anda muito igual, velho Anda muito igual, mano Muito igual O cara que tiver um 2012 E ele dá benga no 2017 Falta só o cara ser ruim de roda É igual no 2017 Uma navalhada Limitou Ai, ai O meu limitou 356 O meu tá 341 E não sai Não passa Não passa O meu limitou Limitou 337 Mano Nós vamos ter que fazer esse racha Eita De curva De curva Ele deu uma leve afinchada ali Porque, né Eu não esqueci de Calibrar o pneu do lado direito Aí deu uma ficadinha Ah, esqueci Então calibra esse pneu aí Para nós fazer na volta Mano É completado É como eu falei Pela ficha técnica Dois vídeos Não, detalhe, rapaziada O Lloyd fala Que ele só faz os vídeos E ele sempre perde Aí, velho Hoje deixou escolher o carro Mesmo assim Ô, bicho Não tem jeito não, velho Toma também Quatro Quatro Passou direto Nem bateu o ciro Aí, Lloyd Me explica, galera Falei, não Eu vou deixar você escolher o carro aqui hoje Não, mano Toda vez que não vai fazer um racha O Marco Pega esse Eu pego isso Beleza Tranquilo Aí, agora não, Lloyd Agora eu vou deixar você escolher Escolhe o carro Você vai querer Eu falei 2017 Mais tecnologia, né E tal Não sei o que Deve andar mais Até fui olhar lá E ele até Maior Ele é S1 É um pouco melhor Do que esse aí Lá na Vamos dar uma olhada É É o seu S183V O meu S183V E eu falei assim Ah, se ele é S183V Ele vai ser um pouco Ter um desempenho pior, né Beleza Eu pego 2017 Aí, o que a vida faz? Toma, Lloyd Seu otário É isso aí, ó Vambora Vamos lá Conta de novo aí, Gu Vai Um Dois Três Ó, velho As arrancadas do bicho É muito igual, velho Muito Agora você saiu na frente Ah, deixei cortar Deixei cortar Não deixei cortar não Vambora Tem que prestar atenção Nessa marcha Não doeu Deu um tapa na mão Eita Deixa eu cortar Só um pouquinho Deixa eu cortar Um pouquinho Que eu deixei cortar, viado Um pouquinho Que isso, bicho Foi um pouquinho Foi de quase nada Já limitou, já O meu tá aí Será que tu vai pegar? Não sei, viu 330 agora 334 Mano, pelaquela cortada ali Eu acho que eu não vou conseguir pegar Também Acho que não Porque anda muito igual 333 subindo Não, eu não tô fazendo Subindo Eu tô fazendo muito pouco 324 Nossa Tá vendo qual que é a diferença Subindo e descendo É, foi o velho Acho que agora a vida Começou a falar Não, coitado desse menino Você que tem uma poupela na vida Vamos dar uma 3, 2, 3 Eu tô com o pé colado, velho Tô ao lado 3, 3, 3 Vamos descer de novo Com os original Mano, o original Tá merecendo uma erraxa O original tá merecendo Os carros estão muito parelhos Véio Com o outro Daqui a pouco nós vamos fazer Aquele stage soft O que é que vai dar Bora Conta aí, Gu Vai 1, 2, 3 Ah, deixei cortar Ah, deixei cortar segundo Ele corta muito rápido É rápido demais É muito rápido Corre, corre, me tem Tô tentando não pegar seu vaco aqui Mas Engarrafamento O povo saiu pra trabalhar tudo Sai da frente Sai da frente O Godzilla tá passando Vai derrubar tudo Cortou O meu não cortou ainda não Aí, 341 Cortou aqui Mas tenta fazer uma curva no Finesse Tentar Mas você acha muito difícil Dá não Soltar o pé Não bate Não, eu também soltei Eu também soltei Vamos ver uma retomada agora É, bicho, eu acho que Eu ter reclamado aí Com o Senhor Divino Eu acho que ele tem Descredade de mim Eu não sei o que aconteceu Acho que você deve ter errado Alguma coisa É, não tem fácil não Deve ter errado alguma coisa E aí, eu tô funcionando Eu também tô quase fundando o teclado aqui Vou passar aqui a 300 e 34 334 Eu tava 341 ali Mas não te pegava de jeito nenhum Vamos fazer tunado Pra ver como é que tá Mano, os carros são muito parelhos Muito parecido Muito igual É aquele negócio É a diferença na hora É da passagem Na troca de marcha Mano, na troca de marcha Se você não ficar esperto Na troca de marcha dele Você vai embora Tá ligado Vamos lá Aquele stage soft Aquele stage soft Motor e transmissão Daquele jeito Que aí os carros Ficam um pouco mais Na vida real Tá ligado Um pouco mais Da vida real É Porque se troca motor E vira tudo aventador Tá ligado É Já tá Arruma aí Qualquer carro Fica bom Até o Fusca Então não Fusca aqui Pega 400 e lá vai Pedrinha Pois é Aí Beleza Agora Transmissão 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 Só tem duas Aí também Só tem duas Meu ficou S195 Não saiu nem DS1 Eita Meu ficou S2 903 Que isso Vamos ver Será? Será que essa mexidinha De nada Nele Só uma Reguladinha No parafuso Ali Vai correr Caramba O meu pegou A veloura Ali Esquisita Viu Loidão O meu também Eita Eita Caramba Não é possível Isso Mano É possível sim Então você deve ter pegado O mesmo tanto Que eu Não é possível Isso não Que desonestidade Com a vida Mano É um Você sabe que Isso é o AP Dos americanos Dos japonês Isso aqui Isso aqui Isso aqui Mano Qualquer mexidinha É 1200 1500 cv Que vai embora Puro Escreve Estou assustado Eu não vou nem dirigir Esse carro não Estou com medo Eu já estou aqui Já te esperando Eu não sei Se eu vou não Vai não Vai dar ruim Vai dar bom Vai dar bom Você vai ver Chegou Chegou Eita Prela Vai apagar Eu quero o farol Do seu Vamos lá Deve dar Para transformar Um para o outro Fácil Ah deve dar Vamos lá Conta ai 1 2 3 Chegou 418 518 518 518 618 618 518 618 418 420 430 Meu Deus do céu De curva não fica boa não Fica não Lembrando galera que ele só mexeu só em transmissão E motor pro carro ficar bem parecido na vida real Nós não trocou pneu Nós não trocou nada O barulho dele fica Fica Mas deixa eu falar que você Aquela arrancada sua foi só Porque você deu um vacilo mesmo Alguma coisa Eita isso ai O cara acertou teu meio Caramba velho O carro ta Indecente demais Imagina mano Você ta fazendo um pega De Ferrari Contra Uma Sei lá Uma Lamborghini É ta ligado Uma Ferrari e uma Lamborghini A 330 brincando ai passa uma Que TRD 400k Nossa Fui pra lá na Cochichina Lá na onde? Cochichina Vem cá vamos fazer subir Eu peguei Eu peguei a manha de sair com ele ali Que na hora que ele ia pra cortar Eu já joguei a segunda Ele deu uma encaperotada pro lado Eu mantive ta ligado? Boa 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 Um Dois Três Não vai eu É que o senhor melhor de arrancada Agora não vacilei não Vacilou não? Não Mano O meu pega esse tempo tanto de arrancada Eita miséria Oh Deus Eu não posso te esperando Posso te esperando Oh véi Como é que pode mano? Será que o 2012 ele fica mais violento que o 2017 mesmo? No fundo é o quem ta respondendo ai Eu to andando agora de costa Eu to andando de costa Rapaziada Que que vocês acham? Que que vocês acham? Deixa nos comentários ai Qual que é o seu favorito Se é o 2012 que é o azulzão Ou o 2017 o preto Beleza? Mas mano Falar com você eu acho que o 2012 Do nada Se eu tivesse Se eu tivesse dinheiro Aí eu pegava o 2017 Mas se tiver pouco dinheiro O 2012 Pra mexidinho que você faz no bicho O bicho também é no jogo né Anda mais que é tudo véi Anda mais que é tudo É cabuloso mano Deixa ai nos comentários o que que vocês acham Beleza? Lembrando o canal do Lloyd ta na descrição Na descrição não Na bolinha final aqui Vem vai lá e segue ele beleza? Fala que vem pro cara aí Hã? Você ta bem? Eu to não Hoje eu to atrapalhado no vídeo Já percebeu É Foi no seu carro capotado ali Não sei se você machucou Airbag assomou direitinho Não acionou não Não acionou não Eu aparei e foi na testa Meu bebê Você ta doido Mano deixa o like Falou